Nos abatemos pelo Senhor, podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, versículo 5. Paramos com o envio das mensagens no mês de setembro, por conta da saúde do Rafael, irmão que prepara os podcasts. Só agora estamos retornando. O Rafael está bem, graças ao bom Deus. Muito bem, permaneceremos nesse salmo por alguns dias. Vamos à reflexão. Por duas vezes, nesse versículo de número 5, o salmista pergunta a si mesmo, por quê? É provável que diante de situações que fogem ao nosso controle, tenhamos feito tal indagação. No caso do salmista, estava impedido de estar na casa de Deus. A saudade apertava e angustiava o seu coração. Abatemos-nos por motivos semelhantes? A alma do salmista estava abatida, estava perturbada. Oxalá haja em nosso coração anelo tão grande, estar na casa de Deus. Temos sede de Deus? Vamos às lágrimas por não termos oportunidade de ir à casa de Deus? Que o nosso coração almeje estar na casa de Deus? Consideremos sobre isso. Do pastor que diz que é bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança, Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia Campinas, São Paulo.